17 dragões na House of the Dragon. É o que teremos na série da casa Targaryen a partir do ano que vem. Como são muitos né, 17, eu vou explicar quem são todos eles, quem monta cada um e quais são os dragões que devem ser cortados da série, porque pelo que foi dito pelo Martin, o criador dessa história toda, a House of the Dragon não vai adaptar todos os dragões do fogo e sangue. Eu também vou dividir e organizar os dragões que são do lado da Rhaenyra Targaryen e os dragões que são do lado do Aegon Targaryen, o lado preto e o lado verde. Assim a gente vai ter uma noção de quais dragões vão se enfrentar na série. Eu quero começar dizendo que, na minha visão pelo menos, os dragões são as maiores vítimas dessa batalha enorme que vai acontecer. É claro que as pessoas, os personagens vão sofrer e muito, mas quem inicia a guerra são os humanos, não os dragões. Então esse é um vídeo muito especial e não vai ter spoiler. Olha, vocês sabem que eu sempre vou direto ao conteúdo, eu nunca peço nada no começo do vídeo porque eu odeio enrolação, só que no meu penúltimo vídeo eu fui perguntado com o que eu trabalhava e eu falei lá, se você não viu, que eu trabalho só com a internet e o meu canal não é a minha única fonte de renda. Eu também faço vendas como afiliado pela internet sem aparecer no Instagram e aqui no YouTube. Eu sei que toda hora tem alguém falando sobre como ganhar dinheiro na internet, porque sim, né? É algo que pode mudar a sua vida, como mudou a minha, mas agora sou eu falando porque eu vivo disso. Eu sei o que funciona, eu sei qual é o caminho que você tem que seguir. Eu tô nisso desde 2016, então eu sei do que eu tô falando. Imagina você criar um Instagram ou uma conta no YouTube, ou os dois, e através dali você ter uma renda pra sempre, sem ter que sair de casa, só com celular ou computador, sem ter que aparecer, sem ter que falar, tendo não só segurança financeira, mas liberdade de tempo, que é algo que eu prezo muito, né? Tempo livre. E o Fórmula Negócio Online permite que você aprenda a construir uma estrutura segura na internet, até isso se tornar a sua renda principal, que foi como eu comecei. Esse é o treinamento mais completo que existe na internet há anos, e ali você vai aprender tudo do zero, mesmo não sabendo nada, etapa por etapa, independente da sua idade, porque isso é pra qualquer pessoa. Se eu consigo, você consegue. Só entra no link aqui embaixo, e olha lá o vídeo que tem no topo da página, e depois olha o resultado das pessoas que fizeram o Fórmula Negócio Online. É só você entrar no link que tá aqui embaixo, ou no comentário fixado, só dá uma olhada lá. O Fórmula ainda te dá de graça o método resultado que é focado em você fazer dinheiro logo, dinheiro rápido, porque esse que é o bom da internet, de você ser afiliado. Enquanto você cria o modelo da renda principal, a renda pra sempre, você também tem a renda rápida, dinheiro pra agora. Lembrando que você tem garantia de 7 dias, então não tem erro. Link aqui embaixo. Há dois meses, o George Martin participou de um podcast, que por sinal, é o podcast do Ryan Condal, o showrunner e criador da House of the Dragon, e lá, o Martin falou um pouco sobre as novas séries de GOT que estavam sendo desenvolvidas. Ele falou que o Ryan conhece o mundo dele, do Martin, falou dos trabalhos do Ryan Condal. Acho importante mencionar isso, porque o showrunner da House, o Ryan Condal, é um conhecedor de fato desse universo, e em exatos 1 hora e 40 minutos do podcast, o Martin fala que a House of the Dragon vai ter 17 dragões. Bom, primeiro que não é nenhuma surpresa que alguns serão cortados da série, porque no total são 21, 21 dragões, só que tem alguns que são selvagens, e pra série que sempre adapta e modifica algo na história, eles não fariam falta. O que são dragões selvagens? São dragões que não tem nenhum montador, não tem ninguém montando neles pra usar em batalha, ou eles não tem conexão com ninguém, e eles ficam por aí. Na história até acontece de tentarem montar, alguns dragões que tão vagos, que não tem nenhum montador, isso é um perigo, tá? Porque você pode morrer na tentativa, mas chega a dar certo com algumas pessoas que vão tentar domar, isso eu acho que não vão cortar da série, só que tem outros, né, que não serão montados por ninguém, e falando da perspectiva da série, não vai fazer diferença se eles não tiverem nos episódios. O canibal, por exemplo, é um dragão selvagem, monstruoso, aterrorizante, acho que seria incrível ver ele na série, mas eu acho que seria incrível por conta da aparência e da personalidade agressiva dele, mas não porque ele é necessário na história, porque ele não é. Então eu acho que o canibal é um dos que vão cortar da série Targaryen, ele não faz diferença direta na dança dos dragões, ele não é necessário pra série acontecer, entende? Outro que devem cortar é o fantasma cinzento, ele é um dragão selvagem também, que eu duvido um pouco se ele vai aparecer na série, eu acho que não. E óbvio, né, a série também pode cortar personagens e aí automaticamente cortar o dragão que esse personagem monta e eles não aparecerem. Uma dessas duas coisas vai ter que acontecer. Então vamos finalmente pros que vão aparecer. Eu vou começar com um dragão principal e que até já tem a arte oficial divulgada. Eu tô falando do Sunfire, o dragão dourado que é visto como o mais bonito da terra. Ele tem uma escama brilhante como ouro e apesar dele ser relativamente jovem, ele é enorme e feroz. Tempo de vida, né, experiência, é algo que faz diferença em um dragão. Os que já fizeram muita batalha e são mais velhos, obviamente tem muita experiência. Não é o caso do Sunfire antes da guerra começar, mas depois do início da guerra sim. Ele vai fazer algumas batalhas. O montador dele é o Aegon Targaryen, o Aegon II. O meio-irmão da Rhaenyra Targaryen é o montador do Sunfire. Quando saiu a arte oficial, não teve nenhuma confirmação de que o dragão da imagem é o Sunfire. Sou eu que tô deduzindo por conta do visual. Esse é o primeiro dragão da série Targaryen. O segundo não é o meu favorito, mas é um dois, que é o Caraxes. Esse é gigantesco em termos de comparação. O Caraxes tem metade do tamanho da Veigar, que é o maior dragão vivo da série. O Caraxes é experiente, ele é temível, ele até tem o apelido de verme sangrento e ele é vermelho. O montador dele, claro, é o Daemon Targaryen. Os dois combinam demais. Já na primeira temporada vai ter batalha do Daemon e a série nova vai poder fazer o que Got não fez, se aprofundar na personalidade de cada dragão. Assim, cada um deles vai ter uma personalidade visível e diferente ao invés de ser só uma cópia um do outro. E a personalidade do Caraxes vai ser aquela furiosa, intimidadora, sangrenta. E o melhor é que ele e o Daemon vão aparecer muito na série porque toda hora o Daemon tá voando com ele. Então o Caraxes é um dos que mais vai aparecer. E eu já adianto que enfrentar esses dois, o Caraxes e o Daemon, é quase certeza de morte. Eryx. Esse é o do Lucarys Velaryon. É um dragão muito jovem, ele já tem tamanho pra ser montado, mas em uma batalha contra outro dragão mais velho, ele teria dificuldades absurdas, até porque o montador dele, o Lucarys, filho da Rhaenyra, também não tem muita experiência com isso. Eu deduzo que na segunda temporada já vai acontecer a batalha do Lucarys usando o Eryx contra um outro personagem que também vai usar um dragão. Os três filhos da Rhaenyra vão ganhar um dragão, tá? O Eryx que eu falei é o do Lucarys. O Tyraxys é o do Joffrey Velaryon. O Tyraxys é bem, bem jovem, ele inclusive é menor do que o Eryx. O Joffrey nem pode montar no Tyraxys pra batalha, a Rhaenyra proíbe isso, que é a mãe dele, né? E o Vermax é o dragão do J. Carys Velaryon. Ele é mais um que é jovem e é grande o suficiente pra ser montado, mas sem experiência de batalha. Esses três, eles são dragões que nasceram alguns anos antes da Guerra pelo Trono. O Eryx, o Tyraxys e o Vermax não são dragões que vieram lá da época da conquista do Aegon, por exemplo, ou de reinados anteriores ao Rei Viserys. Eles tiveram o nascimento mais recente, por isso que eles são jovens. Gente, algum dragão e personagem serão cortados da série, ou eles vão fazer aquilo de transformar dois personagens em um só. Mas aí, né, consequentemente, um dragão também ficaria de fora. Isso de transformar um personagem em um só, é tipo eles cortarem o Joffrey Velaryon da série e pegar alguma característica dele do Joffrey e passar pro J. Carys, por exemplo. J. Carys é irmão do Joffrey. Aí você mescla duas pessoas e transforma numa só. Seja lá como for acontecer, alguém vai ser cortado. Isso vai acontecer porque a lista de dragões que participam da guerra, se a gente contar tudo, a lista dá 19 dragões. Isso tirando, né, dois selvagens que não tem muita importância, porque o total é 21. Então a menos que o Martin tenha chutado um número e 17 não for a quantidade exata, terão dois ou três dragões importantes, entre aspas, que não vão participar da série Targaryen. E detalhe, né, o Martin falou 17 já se referindo à série toda. Não é que na primeira temporada vai aparecer 17 e aí nas outras aumentar. Ah, não. Pelo menos não foi essa interpretação que eu tive ouvindo o podcast. Tessarion, essa é uma dragão fêmea do príncipe Deron Targaryen. Ela é conhecida como a Rainha Azul, então logicamente ela é azul. E a Dreamfire é a dragão da Helena Targaryen, que é a irmã do Deron e do Aegon. Aegon, Helena e Deron são irmãos e os três têm dragões. A Dreamfire já é uma dragão bem mais antiga, ela até teve mais de uma montadora Targaryen e ela vai fazer uma das cenas mais tristes, mais comoventes, que mais vai mexer com o público da história da série. Se você não leu o fogo e sangue, se prepara para assistir a House of the Dragon. Maelys. Essa é conhecida como a Rainha Vermelha, é um dos dragões mais bonitos da série e a Maelys é complicada de enfrentar em batalha, porque além dela ser rápida, ela é um dos dragões mais fortes e a Rhaenys Targaryen é a montadora dela. É essa personagem aqui que apareceu no teaser. Vai ter uma batalha da Maelys que vai acontecer lá por volta da terceira, quarta temporada que vai ser bem cruel. Eu acho que a Maelys vai ser um dos dragões que o pessoal mais vai gostar junto com o Caraxes, que é o do Daemon. E aliás, o meu dragão favorito eu vou deixar para falar por último nessa lista. Morgul. Esse é da princesa de Ahera Targaryen. Ela só vai aparecer na primeira temporada se o Aegon já casar com a Helena e eles já tiverem os filhos logo no começo, porque a Jahera é a filha do Aegon com a Helena Targaryen. Sim, é isso aí, a Helena e o Aegon são irmãos e eles são um casal. Entre Targaryen tá tudo bem fazer isso. O Morgul tem um vínculo com a Jahera e no final da série, ele e a Dreamfire terão cenas bem parecidas. A Moondancer, ou Baila Lua no nome traduzido, é a dragão da Baela Targaryen. É dito que ela é verde, um verde meio pálido, e a Baela é a filha do Daemon com a Lena Velaryon. Nessa série, é muita gente, é muito filho, filho com pessoas diferentes, mas com o passar do tempo vai ficar mais fácil e todo mundo vai memorizar quem é quem. Então a Baela monta a Moondancer e a Reina Targaryen, irmã da Baela, filha do Daemon também, lógico, também tem um dragão chamado Manhã. Se não cortarem ela da série, eu espero que não, porque ela é importante no final, a gente vai ver que por um tempo, a Manhã vai ser um dragão tão pequeno que até é difícil de alguém montar. Eu espero que ela não seja um dos dragões que serão cortados da série. Seasmoak. Ele vai ser montado por um tempo pelo Laenor Velaryon, o marido da Rhaenyra Targaryen, filho da Rhaenys com o Corlys Velaryon. O Seasmoak é cinza prateado, ele é jovem, mas já pode ser usado em batalha e ele terá mais de um montador, não será só o Laenor. O Seasmoak, claro, também faz batalha na série. É dito, inclusive, que ele era um ótimo dragão em combate. Ele não é gigantesco, mas ele tem um tamanho significativo. Shrykos. Essa é uma dragão que eu acho que só deve aparecer direito já nas temporadas finais, já no fim da guerra. A Shrykos nunca foi montada, então ela só deve aparecer mais pro final. Cyrax, ela que vai ser responsável por colocar vários ovos de dragão, é a dragão fêmea da Rhaenyra Targaryen. Na animação da HBO ela é verde, na série talvez ela seja amarela, e como eu já falei aqui algumas vezes, a Rhaenyra Targaryen montou na Cyrax quando ela tinha 7 anos de idade. Ela, a Rhaenyra. É óbvio que na série não vai ser assim né? Não vão colocar uma atriz criança pra fazer a cena, é a Millie que interpreta a Rhaenyra mais jovem, e na primeira temporada ano que vem a Cyrax já vai aparecer. É importante falar que a Rhaenyra não faz batalhas com ela, pelo menos não no fogo e sangue. Ela usa a Cyrax, mais como locomoção mesmo, e isso é um ponto que eu acho que a série vai mudar. No começo da guerra, de fato, não tem como a Rhaenyra batalhar, porque ela vai estar se recuperando de um parto, mas depois eu acho que sim. Asa prata. Essa é uma dragão bem famosa porque ela foi montada pela rainha Alicene Targaryen, isso muito antes da House of the Dragon, e na série ela vai ficar sem cavaleiro por um tempo, até chegar um cara e tentar montar por conta própria. Como eu comentei no começo do vídeo, isso vai acontecer de maneira recorrente na série. Alguém lá tentar montar um dragão que tá sem cavaleiro. Muita gente vai morrer tentando, outros vão conseguir montar, e a asa prata, no caso, vai ser montada por um personagem chamado Ulf. Bom, até o momento eu citei 15 dragões. Faltam 2, e aí eu vou falar de mais 4 que são importantes e excedem a lista com 17. Shipstealer. A história desse dragão aqui eu acho bem interessante. Ele é um dragão selvagem que tentaram montar nele e não conseguiram. O cara que tentou, inclusive, perdeu o braço porque, afinal, se o dragão não quiser ser montado, ele não vai ser montado. E aí, um belo dia, uma menina chamada Nitz, ou Nittles, não faço ideia de como que vai ser a pronúncia na série, ela veio e conseguiu. Ela conseguiu montar o Shipstealer. Ela fez isso dando ovelhas pra ele comer todo dia. Olha que interessante, o nome do dragão é Shipstealer, traduzindo é ladrão de ovelhas, e tem uma razão pra ele ter esse nome. O dragão tem esse nome porque ele roubava ovelhas pra comer. Ele gosta de carne de ovelha, aí a personagem foi lá, deu carne de ovelha pro Shipstealer e conseguiu montar nele. Ela foi inteligente, usou a lógica e conseguiu. Tomara, né, que não tirem isso da série. E o último é o meu favorito de toda a série. O nome dela é Veiga. O maior dragão vivo da série é ela. Não se sabe ao certo a cor dela na série. Eu já me acostumei a imaginar a Veiga na cor branca, ela também pode ser bronze, mas aí eu acho que ela ficaria muito parecida com os outros. Branco e cinza ficaria perfeito porque daria muito destaque, igual a HBO fez na animação oficial, a Veiga é branca lá, e ela vai ser montada por dois personagens na House of the Dragon. Primeiro vai ser a Leina Velaryon. A Leina é irmã do Laenor, ela é filha do Corlys Velaryon e da Rhaenys. Então a Leina vai ter a Veiga por um tempo, até que vai chegar um dos personagens mais terríveis da série e vai reivindicar a Veiga pra ele, se tornando o montador definitivo dela. Eu tô falando do Aemon de Targaryen. Pessoal, a Veiga definitivamente é o dragão que ninguém quer enfrentar. Ela é absurdamente enorme e experiente. Ela inclusive foi usada na conquista do Aegon Targaryen pela Vicenia, coisa de mais de 100 anos atrás, e a Veiga tá viva até hoje. Então ela ficou gigantesca, a minha expectativa nela é absurda. Eu espero que a série saiba retratar esse impacto visual, né? Saiba retratar na tela que ela é realmente inigualável em tamanho. Ela tem quase 200 anos de idade, então não é à toa que a Veiga vai fazer a melhor batalha da série. É sem dúvida o dragão que eu mais quero ver e ainda bem que ela já vai aparecer no que vem. Então olha, completamos 17, mas eu não falei do Tempestade e do Vermithor. Stormcloud ou Tempestade vai pertencer ao Aegon Targaryen III. Isso já é bem pro fim da série, bem no fim mesmo. O Aegon III é o filho da Rhaenyra com o Daemon, não é o Aegon II que monta o Sunfire. As aparições do Tempestade vai ser mais pro final mesmo, e o Vermithor, conhecido como a Fúria de Bronze, é um dragão lendário também porque ele foi montado pelo rei Jaehaerys I, o rei anterior ao Viserys Targaryen. Esse dragão é enorme, ele só perde pra Veiga em tamanho. Ele é um dos mais temíveis, eu espero que ele não saia da série. Se ele não for tirado, vai ser um cara chamado Hyug, que vai montar o Vermithor. Vai acontecer de novo aquele lance de vários caras tentarem montar o dragão que tá sem cavaleiro, e o Hyug vai ser um dos que vai conseguir. No total são 21 dragões, então 4 serão deixados de lado na série. Agora né, quem são eu não sei, não tem como saber. O que eu sei, o que eu deduzo, é que dois dos Selvagens não devem aparecer, o Canibal e o Fantasma Cinzento. Mas e os outros dois? É difícil porque meio que todo mundo tem uma certa relevância. Até um dragão que nunca foi montado vai ter importância no final da história. Então me fala aí, quais dragões você acha que vai sair da série? Eu chuto o Canibal, o Fantasma Cinzento, Tyrexys talvez e o Morgul. Mas se removerem o Tyrexys, ou o Joffrey Velaryon não vai ter um dragão na série, ou ele não vai estar na série. Eu vou deixar pra me aprofundar nisso em outro vídeo, porque esse aqui já tá gigante. E olha, isso aqui é o principal que você tem que saber quando a guerra começar. Eu não vou colocar todos eles nessa lista, porque no começo vai ser assim mesmo. É só depois que mais dragões vão entrando pra guerra. Então assim que a dança começar, esse é o cenário. O lado da Rhaenyra Targaryen tem mais dragões do que o lado do Aegon. Já o Balerion, ele vai aparecer, mas ele deve aparecer morto, que na minha opinião é essa cena aí do teaser. Quando a House of the Dragon começar, o Balerion já não tá mais vivo. Então não tem como ele aparecer em vida, a menos que a série volte mais ainda no passado e mostre o Viserys Targaryen voando nele. O Rei Viserys foi o último cavaleiro do Balerion. Então são 21 dragões e 17 na série. House of the Dragon vai fazer história a partir do ano que vem. Não esquece, o link do Fórmula Negócio Online tá aqui embaixo. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Vai lá, confere, é algo que vai mudar a sua vida. Muito obrigado de verdade por assistirem até aqui. E 2022 finalmente tá chegando. Até o próximo vídeo.